Olha só o que recebemos aqui na nossa oficina pra conserto. Só que tem um detalhe, ela não tá estourada, apesar de estar sendo marcada aqui por uma sacolinha de supermercado. O cliente me pediu pra fazer uma solda numa trinca que apareceu na peça e eu aceitei. E ele marcou pra eu não me perder. Olha só que cara atencioso. Valeu aí cliente! Primeiro de tudo vamos cortar essa sacolinha que tá muito feia. Aplicamos o soldaron e em seguida damos aquele pingo de solda. Vamos utilizar uma lixa canadense 600 pra fazer o acabamento. Em seguida vamos para o polimento para terminar essa bela corrente de cifrão. Se pararmos pra analisar, não precisava fazer aquela solda. Mas o cliente não queria correr o risco de perder essa peça que, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. E essa peça acabada, polida, tudo certinho, sem sacolinha. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e siga nossa página pra mais conteúdos como este.